Música 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 Bola, garminha! Hoje eu estou aqui na campanha-russa realidade ambientada. Eu sou o meu espelho. Eu sou o meu de verão. Eu sou o meu de verão. Vamos lá, não é? Como eu vou ficar cantando? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá ver como é que é. Vamos! Hoje eu estou aqui na montanha-russa realidade ambientada. Tá nervosa tudo? Terminado? É, eu sou o meu de verão. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Isso é. Me dá para sair com um papel de aqui. Tchau. Vamos lá. Dê? Tá bom, tê. É tchauzinho, Duda, pra você começar a subir a montanha Rússia. Duda, pra você começar 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 a montanha. Duda, pra você começar a montanha Rússia. 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 Duda, pra você começar a montanha Rússia.